Tenho sonhado tanto em preto e branco que nem sei doutor Mas ando farto de orações inúteis no meu despertador Pois se não há quem ouça, não há quem creia No sêmen derramado, na lua cheia Ocasmos espetaculares fazem que tá mal Ocasmos espetaculares Se garrepondo todos os nutrientes, fibras, frutas, cristais Num tsunami de saliva quente, a febre dos animais Sua conexão tão rápida O meu livro é lento Espasmos musculares explodindo dentro Ocasmos espetaculares fazem bem natal Ocasmos espetaculares A quem recebe doa, sede, aceita atividade em vulcão Quero forever desfrutar da fruta A gozar no seu coração Pois se não tá escrito Não há quem leia O conto bem narrado que desencadeia Ocasmos espetaculares Ocasmos espetaculares fazem bem natal Ocasmos espetaculares Ocasmos espetaculares fazem bem natal Ocasmos espetaculares Ocasmos espetaculares fazem bem natal Ocasmos espetaculares fazem bem natal Tornados enxagantemente o sol do céu Ocasmos espetaculares